Bom, dando continuidade aqui as ferramentas de produtividade, a gente vai trabalhar agora com o Google Drive. Então, a gente vai ver como trabalhar de forma colaborativa com o Google Drive. Então, a gente tem aqui, para acessar o Google Drive, a gente vai na web, basta digitar aqui drive.google.com e ele vai pedir o seu login da conta Google. Aqui eu já estou logado na minha conta, deixa eu sair aqui. Se você digitar drive.google.com, ele vai pedir qual a conta que você quer logar. Eu vou fazer o login aqui na minha conta. E como é que a gente acessa para trabalhar de forma colaborativa? Primeiro, de maneira bem rápida aqui, tem algumas ferramentas que a maioria das pessoas conhece, mas eu queria mostrar algumas funcionalidades especiais dessa ferramenta. Então, aqui no Drive, ele é conhecido pela facilidade aqui de trabalhar com arquivos. Então, por exemplo, aqui é como se fosse um Drive, um disco virtual, onde eu tenho todos os arquivos aqui organizados no computador e eu tenho acesso aonde eu estiver e tiver internet, eu posso baixar ou fazer o upload de arquivos para esse meu disco virtual. Aqui eu posso criar uma nova pasta. Então, eu posso botar aqui, mostra de extensão. E dá uma criar. Nessa mostra de extensão eu posso entrar nela. Está aqui uma nova pasta onde a gente vai trabalhar agora. E eu posso fazer o seguinte, para fazer o upload do arquivo, ou eu venho com o botão direito e botei fazer o upload de arquivo, ou eu já clico no arquivo que está fora no computador e jogo aqui dentro. E ele já vai fazer o upload. Para fazer o download, clico no botão direito nele, fazer download. Certo? Mas as funcionalidades que eu quero mostrar a vocês é as ferramentas do Google Drive, as ferramentas do Google Docs. Primeiro, obviamente, é um editor de texto colaborativo. Por que colaborativo? Porque ele permite a colaboração de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu vou botar aqui, abrir um novo documento. E a cara dele é essa daqui, bem simples. Onde eu vou colocar aqui o nome. Documento 1. E a funcionalidade que eu quero mostrar, a principal é essa. Posso digitar aqui. É o compartilhamento. Eu posso compartilhar com outras pessoas que podem editar esse documento ao mesmo tempo. Então, eu vou compartilhar com o meio da extensão. Ele vai ser o quê? Você escolhe o perfil. Se essa pessoa que você está chamando para compartilhar esse documento, ele vai ser leitor, comentarista ou editor. E posso fazer o convite. Está aqui, convite. E enviar. Pronto. Enquanto eu estou digitando, aqui, eu vou abrir aqui, pegar meu celular. E vou tentar acessar esse documento pelo e-mail da extensão. Para ficar os dois trabalhando no documento ao mesmo tempo. Então, imagine o seguinte. Ele aparece aqui, coordenação de extensão. Como se estivesse editando o documento. Então, eu vou digitar aqui no celular. Estou digitando. Ele aparece com outra funcionalidade. E eu posso continuar digitando. Trabalhando normal, enquanto a outra pessoa, ou as outras pessoas, trabalham no documento. Eu posso, inclusive, formatar aqui, fonte. E a outra pessoa continuar trabalhando normalmente. Eu posso aqui fazer notificações. Posso ver quem está online. Aqui eu tenho coordenação de extensão trabalhando nesse documento. E outra coisa que eu queria destacar aqui era o seguinte. Depois que esse documento está todo pronto. Lá tem dois usuários trabalhando aqui. Fazer comentários. No que ele fez. Comentário. Por quê? Porque além de trabalho sem conjunto, a gente pode utilizar essa parte de comentários. E são ferramentas específicas. E uma bem legal, aqui que eu achei, foi a seguinte. Essa ferramenta daqui. Ferramentas. Digitação por voz. Ou seja, as pessoas que têm deficiência, algum tipo de limitação na mão, ou aquelas que querem fazer registro digitado, podem digitar aqui. Então, imagine. Eu estou falando, e tudo que eu estou falando, minhas mãos estão aqui, ele vai digitando. Eu posso apertar aqui o Enter. E ele vai digitando e pegando o que eu estou falando aqui. De uma maneira muito legal. Porque ele reconhece aqui a voz das pessoas. Vocês selecionam aqui a língua. E ele reconhece a voz. Aqui, o idioma. E sai muito certinho o texto. Vou fazer um novo teste aqui. Pronto. Agora, eu estou digitando. Aliás, eu estou falando. E o computador está digitando por mim. Isso é uma tecnologia e uma ferramenta muito legal. É isso aí. Então, esse é um ponto muito legal desta ferramenta. Então, talvez isso sirva para você agendar alguma coisa assim. relatar alguma tarefa de uma reunião ou automatizar. Outro ponto importante, além do compartilhar, onde mais de uma pessoa pode trabalhar, essa ferramenta de registro, é os complementos. Onde você pode instalar vários complementos, que tem várias utilidades aqui. só é você escolher a utilidade, que são como se fossem softwares agregados ao Google Docs. E você instala. Por exemplo, eu vou instalar esse Lucid Char, que é uma ferramenta de trabalhar com gráfico. Ele bota aqui a amostra. Você entende o que é. E você instala. Quando eu instalar, ele vai pedir algumas permissões da conta e fazer essa instalação. Concluí. Pronto. Com isso, eu posso entrar na ferramenta e ele ser um complemento que eu posso mandar para o Google. O Google Docs. Entrar com a conta do Google. Eu posso aqui, ó. Iniciar um desenho. Está funcionando, não? Aqui, ó. Diagramas. Meu diagramas. Vou botar um novo. Diagrama. Criar um novo diagrama. Eu tenho diversos tipos de diagramas. Por exemplo, caso de uso, eu posso fazer uma planta, posso fazer outros tipos de diagramas, workflows, Workflows, Organograma. Clico e ele vai dando esses complementos e esses anéxicos para você trabalhar com o Google Docs de forma mais profissional e integrada. Então, ele aqui já dá e você só faz editar para a educação. Ele vai pedir alguns dados. Você vai selecionar e você pode começar a editar aqui o diagrama. Ok? Na ferramenta. Pode compartilhar aqui. E pode editar. Esse é um estilo de complemento e você tem vários que você pode trabalhar. Novo documento, importar diagrama. Eu acho que esse é um exemplo. Mas vamos fazer um novo. é educação. Pronto. Aqui você pode trabalhar botando texto e editar vários diagramas e depois anexar ao seu salvar e fechar anexar o seu documento. Meu diagrama selecionar e inserir. Ok? Pronto. A outra ferramenta que a gente vai ver é a criação de formulários. De formulários. formulários. Então vem aqui em novo mais formulários Google. Só que eu vou trabalhar naquela pasta que eu estava trabalhando antes. Mostra a extensão. Eu tenho dois documentos. Aqui um documento que eu criei no Google Docs e um que eu enviei para cá. Então eu quero um novo formulário mais formulário Google que é para você fazer pesquisa. Então eu vou botar aqui pesquisa pesquisa de satisfação. Uma breve descrição. Qual o seu nome? Isso vai ser uma resposta curta. Eu posso duplicar aqui posso botar aqui o que achou do produto. Eu posso botar por exemplo uma resposta de múltipla escolha. Bom ruim péssimo posso aqui fazer uma matriz de uma nota o tipo de pergunta vai ser uma grade essa daqui onde eu vou ter cheiro sabor textura indique a opção vamos lá ver como está ficando se eu clicar aqui nesse visualizar cheiro bom ruim péssimo aqui indica a opção o que achou do produto bom ruim ou péssimo feito isso para compartilhar o formulário já está criado aqui preciso dar um nome a ele formulário de pesquisa de satisfação ele deu nomeação automática ele já apareceu aqui pesquisa de satisfação e como é que eu faço para compartilhar clico nele enviar e mando esse link aqui clicando aqui nesse link para o povo quando a pessoa responder vai estar lá digo bom e enviar enviar outra resposta vamos supor que outra pessoa responda alan e enviar como é que eu faço para ver as respostas entro no meu formulário lá aqui na pesquisa de satisfação vou ver a quantidade de respostas tem duas respostas e ele já vai me dar o resumo no gráfico essas respostas eu posso vir aqui para não aceitar mais respostas ele vai desabilitar o formulário ou aqui para criar uma planilha com o resumo da resposta onde eu vou botar criar e ele vai criar essa planilha com as informações essa planilha está onde ela está aqui dentro da pasta também mostra distensão onde a gente está trabalhando aqui ainda eu posso ver as respostas individuais então aqui individual onde eu tenho duas pessoas responderam e quem marcou o que pronto essas duas ferramentas são as principais aqui de produtividade do Google e eu queria mostrar não podia deixar de mostrar alguns recursos que a gente utiliza para fazer pesquisa com os usuários seja de maneira online ou até offline porque tem softwares que você pode acessar pelo celular offline então imagina você pega um formulário desse instala no celular vai na comunidade ou alguma coisa que você está fazendo uma pesquisa digitou quando chega ele faz o sincronismo dos dados e você tem as respostas então valeu e até a próxima